Salve galera, Maurício Fernandes na área. Hoje eu, nesse vídeo aqui, vou demonstrar para vocês as caixas da Rockstage, caixas que eu venho utilizando nos meus shows, workshops, sem dúvida nenhuma. Caixas de extrema qualidade. O equipamento que a gente está usando aqui hoje é um JSX da PIVI, tá bom? As caixas estão microfonadas com SM57. E a variedade de timbres aqui que vocês vão ouvir, estão vindo de caixas com Celestion, com Vintage 30, Eminence, o The Governor e o Man of War, tá bom? É isso aí, e vamos para o Rock and Roll! Música 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 Então, sinceramente, nesses testes que nós fizemos, eu não, cara, realmente não senti grandes diferenças assim. Eu acho que as diferenças de um para o outro a gente pode chegar numa equalização, apesar de aqui a gente estar utilizando todo flat, para mim pinta tão legal quanto em um como no outro, os harmônicos. Para essa pegada que eu toquei aqui hoje, para mim é perfeito, atende muito bem as minhas necessidades. Nós fizemos alguns testes na Rock Stage com uma guitarra de 7 cordas e, nesse caso, o Celestion Vintage 30, principalmente para quem vai tocar heavy metal, os graves pintaram um pouco melhor. Então, nesse caso, mas para essa onda aqui que eu toquei hoje, eu achei perfeito. O timbre, o sustain do som, é isso aí. Legenda por Sônia Ruberti